O Brasil tem hoje mais de 1 milhão e 800 mil empreendedores individuais. O número supera em 300 mil a meta de formalização estabelecida para este ano. São pessoas que trabalham por conta própria, no comércio, na indústria ou na prestação de serviços. E a partir do ano que vem, o trabalhador que tiver faturamento bruto de até 60 mil reais por ano vai poder se cadastrar como empreendedor individual e ter os benefícios da Previdência Social. O comerciante Adalberto vive em meio a muitas pedrarias e bijuterias. O que não brilhava mesmo era a estrela de Adalberto, na hora de comprar no atacado, em outras praças, como São Paulo. Mesmo faturando cerca de 3 mil reais por mês com a venda das peças, ele não conseguia provar que poderia pagar a conta. Adalberto cansou da informalidade e se cadastrou como empreendedor individual. Ele quer segurança. Pensando no futuramente, caso venha a adoecer, ter o INSS que dá essa garantia, a aposentadoria também, esse benefício que a gente que está na formalidade não tem. Adalberto foi apenas o primeiro trabalhador informal do Brasil que decidiu ser um empreendedor individual. Hoje, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior registra mais de 1 milhão e 800 mil pessoas na mesma situação. Gente com CNPJ e garantias previdenciárias. O empreendedor individual que pode se cadastrar em uma das 400 ocupações, paga por mês 5% do salário mínimo, o equivalente a 27 reais e 25 centavos. Em compensação, tem direito a benefícios da previdência social. É um fenômeno muito importante de, na verdade, reconhecer a importância desses pequenos empreendimentos, desses empreendedores individuais. Inclusive, não só do ponto de vista social, não é? Que já, acho que isso é bastante claro, né? De ter a cobertura previdenciária, de ter a sensação da cidadania, quer dizer, é um cidadão que cumpre a lei, que está legal diante das leis. Isso lhe dá o direito de reivindicar, o direito de, né, de exercer sua cidadania plena, não é? Já em novembro, o número de empreendedores individuais superou em 300 mil a meta do governo para 2011, que era formalizar meio milhão de pessoas até o último dia do ano. Surpreende porque várias políticas já foram tentadas no passado para trazer para a formalidade esse grupo e nenhuma teve sucesso. Por outro lado, a expectativa era positiva na medida em que foi feito algo muito diferente do que era feito antes. Primeiro, com a redução da alíquota. Segundo, com o trabalho articulado de vários órgãos governamentais e não governamentais. Terceiro, pela simplificação de procedimentos, que é uma característica do MEI, que outras tentativas anteriores não tiveram.